Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o Que Queijo Games Sinta o dedo no like, se inscreve e compartilha pra ajudar o canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Valeu pessoal pra assistir mais esse vídeo do canal Que Queijo Se inscreve se você não é inscrito Pra quem é inscrito eu agradeço muito, tamo junto Ativa o sininho Se inscreve nas nossas redes sociais Facebook e Twitter Valeu, tamo junto Até a próxima É nó É nó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau